Oi, aqui é o Mestre Digital. Esse vídeo vai mostrar como que você pode construir o seu próprio baralho de ação para jogar Mundos Selvagens. O sistema Mundos Selvagens vem com um baralho básico. Se você comprar alguma expansão, normalmente essa expansão também vem com um baralho customizado. Mas, caso você queira, você pode colocar o baralho que você desejar. Se vocês derem uma olhada aqui, ó que bacana. Eu peguei aqui um baralho cujas cartas são personagens de um seriado aí, o The Office. E existem aí centenas de baralhos super fáceis de obter na internet. É só você escolher um que você prefira, que se adeque ao seu desejo. E você consegue facilmente usar ele para iniciativa, para perseguição, para outras funcionalidades do sistema. Fazer o baralho é relativamente fácil. O que você vai precisar? Você vai precisar vir nos registros, criar uma pasta. Dentro dessa pasta, o que você vai colocar? Você vai colocar um registro para cada carta. Então, vamos ver o exemplo aqui. Para fazer o baralho do The Office, eu criei um registro, coloquei uma carta. E aí eu fui para cada carta fazendo isso. Fazer isso manualmente é simples, tá? Você só vem aqui, coloca o nome da carta, vem em imagem, seleciona no seu servidor onde está essa carta. Mas, um pouco chato, existe uma macro que facilita muito a sua vida. A macro está no módulo Macro for Suede e chama imagens para pasta. Quando você a executa, o que ele te pergunta? Qual o nome da pasta que você quer? No caso aqui, eu quero que chame The Office 2. E aí, esse endereço de pastas aqui é bom você não errar. Como é que você vai fazer isso? Você vai em peças, você vai pôr uma imagem, de preferência uma das cartas do baralho. Então, aqui eu coloquei uma na mesa. E aí, você vai pegar esse endereço bonitinho. Vou até pegar igual aqui, ó. Ele vai te colar, provavelmente, com o nome do arquivo. Isso você tem que remover. Ele deve ficar assim, apenas o endereço de onde estão todas as cartas. Se vocês olharem aqui, aqui está todo o baralho que eu peguei da internet. Eu vou até colocar um link onde você consegue vários baralhos diferentes, tá? E aí, eu só escolhi um desses e peguei o endereço. Beleza, o nome da pasta que eu quero está aqui. O endereço está correto com todas as cartas lá dentro. Então, é só apertar o botão aqui, ó. Vermelho, criar. Se vocês repararem, em registros, vai surgir uma pasta com o nome que você colocou. E vai ter todas, todas as imagens lá. Inclusive, essa daqui, que é um fundo. A gente já vai ver como tratar isso. Beleza, você já está com metade do serviço pronto. O que você vai fazer agora? Você vai em compendios. Você vai criar um compendium. Você dá o nome para o compendium que você quiser, não faz muita diferença. Normalmente, faz sentido você colocar uma coisa que seja fácil de você saber que é o seu baralho de ação. O tipo de documento. Você vai colocar registro, journal entry, tá bom? Coloca criar. Agora, você tem um compendium criado que está vazio. Ok. Você vai vir aqui na pasta de registros com as suas cartas, tá? Vai clicar com o botão direito na pasta. E aí, você tem uma opção aqui que chama exportar para compendium. Uma vez que você clique nela, ele vai te dar os seus compendiums disponíveis. Você vai escolher o que você criou. No caso, aqui foi The Office 2. Mesclar por nome ativado. Coloca exportar. O processo é muito rápido. E agora, quando você clicar no seu compendium, você vai reparar que está tudo lá. Inclusive, aquela carta que não é uma carta, na verdade. É só um fundo. Isso é muito fácil de resolver. Clica com o botão direito, excluir. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa clicar com o botão direito do mouse em cima desse compendium. Vir na opção abrir no editor de cartas. Ele vai te abrir isso daqui. E aqui, você vai ter um trabalhinho que é fazer associação. Por exemplo, se eu clico nessa carta aqui, ela é um 9 de diamante. Então, eu tenho que vir aqui onde está naipe, suit aqui. Colocar diamante. O valor da carta é 9. E onde está o valor aqui, eu coloco 9. E eu repito esse processo para todas as cartas. Essa carta aqui é um coringa. Você pode ter quantos coringas você quiser, tá? Você pode ir adicionando cartas ilimitadas e montar o baralho customizado do seu jeito. E aí, é muito fácil. Aqui você tem os 4 naipes e aqui você tem jokers, coringas. E aí, você só define o valor. É um coringa vermelho? É um coringa aí preto? Beleza? Uma vez que você finaliza o procedimento, você coloca salvar. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Você vai recarregar o mundo. Dá um Ctrl F5 aí. Agora, o que você faz? Você vai em definir configurações. Você vai em configuração do sistema. Você vai aqui, ó. Baralho para ser usado pela iniciativa. Você vai reparar que esse baralho que você mexeu vai estar disponível aqui. Você o seleciona e coloca salvar. Se você reparar, ele fez uma recriação da tabela de iniciativa. E olha quem tá aqui, ó. Legal, hein? Então, é isso aí. Você tem agora uma facilidade para você construir os seus próprios baralhos de iniciativa. Ou mesmo o seu baralho de aventura. Usando aí a macro, você simplesmente monta o seu baralho de aventura em menos de 5 segundos. Porque uma vez que você tenha colocado todas as imagens dentro de uma pasta, você também tem um botão clicando com o botão direito do mouse, que tá escrito assim, ó. Criar tabela de rolagem. Então, se você montar o seu baralho aí, você joga pra lá. Mas, a funcionalidade aqui que eu mostrei de editor de baralho, ele é focada para a iniciativa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! Tchau, tchau!